Tô abrindo sua gaiola, mas não desiste o gaiola Você sempre foi livre e não voou porque você nunca quis ir embora E aê seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Eu tinha avisado na coça, caso o YouTube não tenha notificado Eu tenho visto comentários aí de que o YouTube não tá notificando Inclusive o YouTube tá desinscrevendo as pessoas do canal Então verifica se você ainda tá inscrito, meu amor Porque assim, sem comentários, né? Tem coisa que dispensa comentários, de fato E tem muita gente que não tá recebendo notificação Então eu sempre falo, não é da boca pra fora Me segue no Instagram Eu sempre que posto um vídeo, eu aviso lá no Instagram Que eu postei o vídeo Então me segue lá, agridoso, underline, indie E te avisando que saiu um vídeo de reação duplo Aí do acústico do Duz Eu fiz reação de Kurt Cobain E a outra foi Kit Kat Se você não assistiu, assista Porque olha, esse acústico tá muito, muito foda Vamos pro vídeo de reação de hoje Que será, hum, melhor do ano Aí no canal Batalha do Dendê Que foi a batalha entre o Vitório e o J.A. 9 minutos e 12 segundos E... play! Castela, castela Os bivos na tela Castela, castela O Dendê na tela Eles amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita, hippie, hippie Eles amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita, hippie, hippie É, hippie, hippie Vamos desse jeito assim, ó Quem jogou tá ligado, hein, ó É mais ou menos assim, ó Aí ó, fica aquele grito ó, aí ó ó Saudade do Bombapete, Romário de atacante O que vocês querem ver? SANGER! Saudade do Bombapete, Romário de atacante O que vocês querem ver? SANGER! É sim, aham, aí ó Uh, 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 uh Daquele jeito então É sim, é sim, é sim, é sim ó Começando te matando sem deixar que você me atinja Certeiro e sombrio na sombra mata igual um ninja Um ninja que é sempre não visto e lembrado O que vai e traz a vitória como resultado E aqui você sabe mano, que aqui eu sempre estouro Eu trago a vitória e a cabeça do Vitória O que é isso? Nossa senhora! Dizem que não gosta mano, porque você nunca teve um verso Você pensa que você é sanguinário, mas Jay-Luke é muito mais perfeito Ok O que é que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí? O que é que há? Ele te atacou Você vai deixar Vai deixar Essa galera É? É Não, é? É É É É É É Para mano que agora eu te mato no ataque, a cicatriz, lembra da guerra, só cicatriz, cê me cacache, irmão, por isso, aqui agora aqui você vai perder, por isso rimando agora eu sempre vou te ir matando no free, beat virar eu virando esse cara, para mano você tá rimando na área, já que eu sou o mano cacache, tô te matando, o raikiri, então para mano que você vai perder, bota minha cabeça no seu ponto, só que rimando comigo, aqui na rima você não merece, é que nem vitória e se arranca a cabeça. Só que você é só minha espécie, rica a cabeça desse porco, bota no estante, vitória, ué do faroense. Eita caralho, eita desgraça, isso é a batalha do Dendê e a minha favela ama, eita caralho, eita desgraça. Beat no skinner, só que na briga é a frente e você se esconde, tô matando o cara que é o mais forte, pode me chamar na frente que o monge, para, por isso você não entende, mano, por isso que esse é o fato, tô matando o rock monge, tô matando esse rei, é muito fraco, então para, é referência, infelizmente você vai pegar, é que vitória o ele é o resfurioso, na batalha vem matar J.A., Só que não entendi por isso rimando, essa aqui eu que te sinei Você é J.A., sou trapista, lá da niga eu sou o J.K. Então para lá, você não pega, infelizmente aqui seu limite Engraçado que eu sou o J.K. e você não encaixa no meu beat E que não tem o chave pra encaixar, infelizmente aqui é seu flow Eu sou o monstro do duelo com minha relíquia, me chame até de Yu-Gi-Oh Você não vai pegar, por isso aqui é seu treino Eu sei todas as suas imas, eu adivinho com o olho do milênio Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Aí, ó, é, é o olho do milênio, eu te mato mano, tá ligado que você tá à toa Cê fala que é o olho do milênio, há mil anos que cê não manda uma rima porra Tá ligado que você não conduz, eu sou o mago negro Você é só o dragon branco dos olhos atuis Quero ver se você sabe o conceito, quer me ganhar na batalha Pega a sua carta do mago do tempo J.K. veio pra matar, você não é J.K. Você não encaixa na base, J.K. kkkk Vem a look, não consegue eu vir pra te matar Vem a look, nunca falha na base, na base que eu te pego pra me ultratar Você quer falar barulhos, bagulhos, só que percebeu que agora eu nunca minto Fala que é furioso, não é dragon guerreiro e nunca foi um dos cinco Vem o gol, venceram, 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 venceram Jurados, jurados, 3, 2, 1 Barulho pro terceiro round Isso é batalha do D.D. Conteúdo pra você, porque é que o filho chora e a mãe não vê Isso é batalha do D.D. Conteúdo pra você, porque é que o filho chora e a mãe não vê Você fala até de o Guiô, só que você rimando que não passa de paródia Mano, é que eu sou foda, é mito do freestyle Eu tô junto aqui, então me chame de exódia E vendo comigo aqui, você nunca com sorte Então para, mano, o bagulho do tempo Cirei a roleta e parou na sua morte Então para aqui, você não vai pegar Eu começo no round enquanto você é falso E engraçado que eu sou a carta mais fara do seu deck Então vê se você aguenta com o meu poder de ataque Esse é o poder de ataque, só que você é capacho Atacou e esqueceu que tem carta virada pra baixo Ai, você era! Eu sou o Adair, eu peguei tudo Eu tava com a roda, quando eu te deixo separado Porque você sabe, mano, que você nunca admira Você é o Yugi, não sou o principal, mas sou foda Eu sou o Kira É isso, eu faço pela família Eu tava pra baixo, eu sou trap, eu sou armadilha É uma carta fácil que eu venho derrotar É armadilha, só que eu sempre tô aqui, eu sou o menino Armadilha de comédia, Jayá passa sorrindo Eu te mato sorrindo aqui na frente, eu sou um ninja Então para, infelizmente você não vinga Eu que fiz o seu sorriso, me chame de coringa Meu Deus! Falou que é cacache, só ganha me copiando Meu Deus! Tenta saber, não há diferença que ela veio pra matar você Engraçado, mas o que eu não decoro Cacache avançado, copio e aprimoro Ele tá mentindo que é fictício Não tem como aprimorar um bagulho que veio do início Nossa! Não tem como aprimorar porque Jayá que tem a excelência Quarto, 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 quarto Os MC só vão pro quarto se eles quiserem Ah, eu lavo minhas mãos E o ditado do papo se não joga Coitado, não tem jurado Aí, atenção, atenção Atenção, reação Aí, família, foca em mim, foca em mim, foca em mim Aí, muito barulho pra batalha Agora vamos votar por ordem de quem começou Barulho pra cima é de Vitório Jayá Luke Só pra confirmar, Vitório Jayá Jurados, 3, 2, 1 Jayá, próxima fase Muito, muito foda Olha, às vezes eu tenho vontade de Nem sei Bater com a cabeça na parede Parar de coçar o meu nariz Dessa alergia É uma coisa que, olha É tão, tão, tão Insuportável Várias rimas muito foda, cara Várias rimas muito foda Dos dois lados Eu achei que os dois mandaram Muito, muito bem Parabéns, Vitório Parabéns, Jayá também E essa galera aí Novamente Parabéns, cara Que energia foda Que vibe Que bagulho foda De verdade Se você tiver alguma sugestão De batalha Ou de vídeo de música Enfim Deixa aí nos comentários Que eu vou estar lendo E a gente faz aqui no canal Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau